Vamos lá Você tá louca, Larissa? Para, Larissa! Não tô te ouvindo, me acompanhe! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olhem só, estou aqui com essa ruiva A Dani, minha amiga E hoje, no vídeo de hoje A gente vai estar preparando uma trollagem Não é verdade? Uma trollagem Ela vai ser cúmplice, exatamente É tipo assim, a trollagem Eu vou explicar o que vai acontecer Mas antes, já vai dando like, beleza? Se inscreve aqui no meu canal Exatamente, dê vários likes, joinha E se você não é inscrito Se inscreva, sério, porque todos os vídeos Que vão vir aqui, tá pancada, né? Como eu falo, como sempre E vão lá no meu Instagram, Larissa Sanchez Oficial Seu Instagram também, para o povo se pediu Daniel Me Oficial Vão lá também, seguir o Insta dela E é isso, gente, na trollagem de hoje Eu vou pedir para ficar com uma amiga Meu Deus Inclusive, a gente já está aqui, perto da casa dela E a gente já vai subindo para lá Para esse lugar, né? Vamos subindo lá Porque eu vou começar a dar em cima dela Será que ela vai aceitar ou não? Entendeu? A gente vai subir algumas escadas aqui, sabe? Alguns degraus E é isso, gente Espero que vocês gostem muito E já vão dando sugestões aqui, né? De vídeo aqui no meu canal Nos comentários Beleza? Meu Deus Que nervosa Nossa, sério Eu quero ver a cara dela Eu também quero ver a cara dela Ela namora, né? Ela é hétero Ela namora é hétero Mano, vamos ver com gente Eu acho que ela vai ficar muito Muito assim de cara Será que ela vai ficar? Gente do céu Tipo, a gente marcou de ir na casa dela Para gravar vídeos Sabe? Para o canal dela Que ela está criando o canal Ai, meu Deus Mas então A gente estava marcando De gravar vídeo Para o canal dela Ela não está sabendo disso Então A gente vai lá Escondido E vocês vão ver o que vai acontecer Assistam até o final Porque Estou nervosa Vamos, vamos Vamos Oi 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 Tudo bom, meu amor? Chegou Vocês demoraram para chegar? Eu também Eu também Eu também Eu também Demoraram para chegar, hein Demoramos Tá jogando, né? Não Mas é novas Agora Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Quero água Aquelas Eu já cheguei Você nem deu água Para mim, ó Ah, você não perguntou? Gente, vamos esconder a cama Meu protetor Coloca Coloca aqui Coloca aqui Eu vou colocar mais um Arruma aqui, ó Toma assim Tá esconder dentro do guarda-ruma Gente, já tá escondido Eu não sei como que vocês conseguiram achar Foi difícil, mas Chegamos 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 Barro Barro, ela Vamos lá pegar mais água Vamos 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 Ai, você tá miguelando água Nossa senhora Miguelando água Vai tirar muito antes Pode tirar Posso miguelar Quer que eu liguei? Ah, sei lá Pode ligar um pouco Se você quiser Nossa Tipo, ele abre quando liga e fica ligado E aí o tipo, o ar, ele começa a bater ali Aí tipo, o chão aí Quando ele vê que já não tá subindo pra ele Ele vai, aí ele vai pro tudo Aí mentindo, né? Hum Que bacana Nossa, tem uma coleção de ursinho Parece Olha aquele menininho aqui Esse aqui, esse aqui é mais bonitinho, ó Eu ganhei de criança Pra mim da minha avó Ai, que bonito Meu Deus Tudo com etiqueta Ah, eu tenho isso também Eu não gosto que tire Nenhuma etiqueta? Esse daqui só foi tirado Porque a menina, ela não sabia Nos dois Ai, meu Deus, que lindo É, ela acabou tirando Olha, esse daqui Tem a mesma quantidade do dia Tem os três, uma vez só Esse é o único, então Que não tem etiqueta É, esse daqui eu deixo Tá em bonitinho É lindo mesmo Eu gosto desse também Acho que chama atenção assim O olho não é revelado Tipo Não, mas é um legal mesmo Todo mundo fala É a coruja É, realmente Ele é muito bonito É lindo mesmo Olha o meu Nossa, eu acho que ela tá até com o pescoço já virado Não, ela tá com o pescoço virado Nossa, eu já ia desvirar Ela tá assim Tá bom Mas e esse, tá bem? Tô Conseguiu achar a água aí, vocês dois? Achou Se quiser comer alguma coisa, pode comer O que será que vocês estão fazendo, né? Não é estranho Ai, que ela tá arrumando agora? Ai, que ela tá arrumando agora o restaurador dela, né? Ai, eu tô pegando as picas Olha, eu entendi também Uhum Nossa, mas eu até vim iniciar pra cima, né? Olha, mano E tá quente pra caramba Porque também, essa chuva também só chamou pra calor, só Realmente Mas aí, você vai sair bastante? Vai sair hoje? Sexta-feira? Hoje é sexta, né? Hoje é sexta, acho que sim Não sei porque... Vai sair pra onde? Ah, não vou sair pra comer hoje Uma amarga E comer Porque ele comeu aqui, assim Lanche Adoro Adoro Quem não gosta de lanche, né? Burger King Né? Eu gosto de já vir lá no... Aqueles lanche Atena não, né? Aqueles... Não é pra aqueles que tem um... Tipo, o lanche daqui tem um negócio fincado É esse? Nossa, é muito bom mesmo Ele é muito bom, porque você não tem um jeito de comer Você só vai começar a pegar, né? Tenta pegar com a menina E não sai nada, vai ter gostoso demais Eu gosto pra caramba Também gosto mais de batata que no cheddar Eu acho que eu gosto bastante também Eu gosto com bacon Então, cheddar e bacon Eu não gosto mais em si do cheddar Sério? Prefere só batata com bacon? Batata com bacon Que gostoso Que eu acabo ficando... Ai, cansei Mas você vai em tolacaria, assim? Vou, vou bastante Gosto muito lá Não, acho que eu nem se fico mais sentada Porque como eu tomo bastante cerveja Acho que eu fico muito sensada Daí eu fui ficar, tipo, brisando Aí não dá vontade de... Não sei, né? Eu fico só lá, fumando argila e tomando cerveja Você gosta de uma cerveja? Eu sabia que não Não tomo nenhum álcool Sério? Sério Tipo, eu não sou... Só, tipo, final do ano, sempre tem champanhe, sabe? Aham Aí eu bebo Vinho, assim, às vezes, mas... Mas você já experimentou isso tudo? Tudo que você imaginou, já experimentei Whisky, vodka, 51, tudo um pouquinho Eu já experimentei tudo Mas você não gosta Não Aí eu vou assaltar sua geladeira Hã? Eu vou assaltar sua geladeira Vai assaltar a geladeira, pai Pai, tipo, oi Nossa, ela não toma cerveja Ah, Larissa é... E você só toma cerveja, tonta Verdade Gente, porque cerveja não dá PT Sério? O dia que eu tomei... É... 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 Pode beber muita cerveja que não dá PT Não dá TT 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 Mas deixa louco Deixa louco Mas você não fica vomitando Porque a cerveja eu durmo Ah, é, você tem que beber e ficar agitado Porque você fica parada Eu... Eu, sinceramente, eu gosto disso Porque não pra ficar louco, entendeu? Eu... Me dá, vou tomar um balão Com fome Eu ia lhe chamar enquanto curia barca Nossa senhora, misericórdia Sério, eu já tenho que fazer mais fotos Vou virar modelo Eu já tenho que fazer fotos Vou virar modelo? Sim, de lojas Sério? É, que legal Nossa, eu não sabia, tipo, chutei Não, modelo de loja Faz tempo, já? Já vai fazer quase três meses Nossa, porque tá fixo, sabe? Tipo, chega a coleção... Você gosta disso? Nada Chega, tipo, chega a coleção nova Aí, tipo, aí eles pegam eu pra mostrar Eu gosto pra caramba Nossa, que legal Deve ser gostoso mesmo Eu gosto Mas às vezes é cansativo Mas eu gosto pra caramba Que é o único que eu vejo do que o outro As lojas são fodas Mas eu tô na noção da festa Você bebe cerveja, então E não dança, fica tranquila E, tipo, assim Você fica com bastante gente lá? Quando você vai? Não Não é mais tranquila? Uhum Tô bem tranquila Ah, sim Tipo, uma mente Tô bem suave Sério Graças a Deus Porque passa um tempo Que fica mais de boa Já foi tempo de Catar 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 É, catar Ficar Vamos catar ali Vamos se catar É, é verdade Já fez tempo já Nossa, WhatsApp Daqui a pouco eu vou no almoço Você deve melhorar Tipo E a minha conta vai dar a mensagem Pra eu pegar lá O almoço Eu prometi Essa unha aí é o tamanho Deixa eu ver É que é bom pra arranhar Essa aqui Adoro que minha aninha Que linda Parece que você tem que molhar, né Pra fazer esses brilhos Ou passa direto Não, passa direto Sério? É o próprio gel É o próprio gel Cada gel tem diferente, né Fica brilhante assim Que lindo Deixa eu enquecer Não deixa eu enquecer Não Mas você já deixou Já o almoço Nunca Não gosto Você não gosta? Não Você não curte? Não Isso não é legal Então tatuais você tem? Eu quero Quero fazer aqui No braço e tal Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Ah, quer fazer tudo na coxa? Não sei Você quer fazer na coxa? Eu vou fazer aqui agora Aqui e aqui Mas vai ficar legal Eu já tenho desse lado, né Nossa, que lindo Toda essa vitória Já tenho desse lado Aí agora eu vou lançar mais Vou lançar sim Mas tá suave então? Vou ficar com alguém? Tô Também de boa Pra te falar um negócio É que assim É A gente conversa e tal Aí É hoje que eu tô conhecendo Sua casa Mas depois que a gente conversou Até perguntei pro meu produtor Nosso produtor agora Tipo assim Aí eu vi seus fotos E falei Nossa, que linda Aí tipo Eu queria saber se Meu Deus Eu queria saber Se você é bi Assim Sabe? Não Sério? Não Ah, entendi Gostou Oxi Por que? Você fica com menina? Sim Na verdade sim Eu curto mais menina Que homem, sabe? Aí eu fiquei de olho Assim nas suas fotos Aí Sabe? Meio que achei Você muito linda Assim, sabe? Uhum Aí Não sei se você Ficaria assim Com mulher Não Mas você já ficou com menina Algum vez assim? Não Nunca ficou? Nunca Eu acho que Não Não, nunca fiquei com menina Nunca fiquei com menina Nunca teve interesse também Tipo vontade Assim, curiosidade Eu acho que a única Tipo O que me interessa Que me interessa É quando aquelas meninas É Quando você bate o olho Ela é menina Ela é menina Sabe? Mas só que Ela é menina Ah, ser tipo bofinho No caso É Tipo Eu acho que No rolê Assim Se eu tivesse Eu ficaria Por motivo De estar parecendo Igual um homem Ah, sim Acho que por menina Não tem interesse É que hoje Eu tô meio Assim Mas eu saio Com uma sopa Largada Com a menina Porque Não tem gravação Mas enfim A pena Essa curiosidade Não Nem um pouco Não entendi Mas nem comigo Assim Não Não Tem certeza? Uhum Absoluta Sim Achei você tão linda Obrigada Mas não, né Tipo Não esquece Vamos morrer esse assunto Porque eu não gosto Entendeu? Entendo Eu não gosto Uhum Porque eu vim aqui E tal A gente tá sozinha Aqui no quarto Agora Entendeu? O seu cabelo é muito lindo Grandão, né? O seu também É um grandão O cabelo é bem mais cheio O seu Ele é fino Ele é fino assim? É Ele é fininho Fininho Mas eu acho que é maior que o meu Deve Não, é porque eu acho que dá a impressão que ele é grosso É pior que o seu cabelo é grosso Ele é bem grossão Você pega assim e faz assim e é bem grossão Você pega assim e faz assim e é bem grossão Ele é bem grossão Entendi Calma Então você tem tatuagem nas costas, né? Nossa, eu tenho muito de tatuagem Deixa eu ver Desculpa Aqui Descita? É... O senhor estará com uma grave entrada na minha saída Deixa agora para sempre Nossa, que linda Uhum E também tem aqui, ó Nossa, que belezinha Muito linda essa tatuagem Você tá doida, menina? Você tá doida? Ai, meu Deus do céu, parei Você tá doida? Posso dizer... Eu não quero? Não, mas você tem que tentar, né? Não, não tem que tentar Por que não? Por que não? Você tá louca? Não, vai saber Você tá louca? Não quer mesmo? Não Tem certeza? Não Não tem luta Absoluta Absoluta mesmo Tipo, você vê que isso aqui eu já falei para você Eu não quero Você tem certeza? Eu não gosto E isso eu tenho Tenho Gostei de você, sabe? Eu também gostei de você Só que... Eu acho que se eu curtisse menina Até ela rolaria Porque você é muito bonita Tipo, você... Eu até cataria para você Mas se eu gostasse Mas eles eu não gosto Que pena Tem certeza mesmo? Absoluta Absoluta mesmo Absoluta Você gosta de carinho? Você gosta de todo mundo Nossa, né? Sabe que eu mais ou menos Eu gosto de dar carinho Às vezes também Eu sou muito... O que signo você é? Sergitário Eu não conheço sergitário É bem popular Desde que é popular? É alegre Tipo, te faz sorrir muito, sabe? Carinho só quando quer Às vezes não é melosa Às vezes é Às vezes não Depende do dia Eu sou gêmeas Gêmeas é assim Também eu não conheço É assim também? Uhum Nós combinamos aqui É Combinamos Não, não Sim Pode ser pela amizade, né? E tal Mas ficar... Não Certeza mesmo Absoluta Então tem que parar de insistir? Uhum Tem Tipo, ah, eu não quero estragar A nossa amizade e tal Tipo, acho que... Mas acho que você também Tem que entender, entendeu? Entender Eu acho que sim Tem que entender Eu acho que sim Tem que entender Já Você entendeu, né? Uhum É, acho que sim Então é isso Não tem um selinho assim? Não Bem rapidinho Tipo, se nós estivéssemos no rolê, sabe? Tipo, no rolê Já é, estamos no rolê Bando tudo Não, estamos no rolê Calma, bebendo assim Aí as nossas famílias Mas tem águas disso Pega umas águas e aérea Fica no rolê Não Tipo, se eu estivesse no rolê Porque eu tenho costume de beijar minhas amigas Tipo, mas quando nós estamos No rolê E também pra foto, né? Pra foto? Pra foto Ah, mas vamos tirar uma foto, então Não, aí Nada bem Tipo, nem ter um lugar bonito Tipo, com cerveja Assim Tipo, você tá entendendo O jeito que eu faço com as meninas Com as minhas amigas Então E eu acho que... Ah, mas abre uma exceção Ai, vou ficar beijando aqui por nada Ai, que louca Você também Fecha a porta Vamos ver de jeito Porta Como? Ai, que louco! Tá bom, já entendi Caramba, que medo Então Pode ser assim, por favor Vai atrás do Coutinho É, vai atrás do Coutinho Tá bom Tá tudo ok Minha mãe mandou mensagem pra mim Minha sogra Sogra Mas então, dá um beijo aqui Peraí, minha mãe acabou de mandar mensagem Eu vou lá buscar a mamita, ó Já? É o que? Ela acabou de chegar Vamos pegar mais um pouco Não, vou lá Não, vem aqui Você tá louca, Larissa? Para, Larissa! Larissa, para! Que louca você! Para, Larissa! Sério, vem aqui Para! Mas que louca! Sai daqui, Larissa! Para! Eu vou te machucar Amiga, trolagem, trolagem, trolagem Trolagem, amiga! Trolagem, amiga! Olha, Larissa! É a trolagem, amiga! Olha ali o celular, tá escondido Você não viu o celular? Ali, amiga! Sai daqui, cara! Amiga, você... Olha ali o celular, trolagem Meu Deus do céu! Gente, é trolagem! Que vaca! Não, não, não Gente, é trolagem, cara! Não, não, não Eu tô tremendo, ó Eu tô tremendo Meu Deus do céu! É trolagem! É trolagem! Ela do nada de nós! Nossa, do nada de nós! Sai, dá e pode! Vem aqui! Não, não quero! Não, não quero! Não, não já sabiam Cadê eles? Não, cadê eles? Vou ter beber água! Cadê eles? Onde que eles estão? Gente, acalma aí Não sei! Não sei! Não sei! É, eu vou ter beber água! Então, meus amores, essa foi a trolagem de hoje! Gente, eu tô muito estressada! Muito estressada! Ela tá brava! Nossa, eu tô tremendo também de tanto nervosismo! Ela tá tremendo! Olha isso, gente! Eu tô nervosa! Gente, imagina! Do nada, né? Aconteceu! Mas, gente! Sabe que eu tô foda? Ela sabe que eu não gosto! Eu não curto! Ela não curte! E, tipo, eu já sei que ela não curte! Então, por isso que eu fiz essa trolagem pra vocês! Então, dê muito like! Como tá o seu Instagram? Minuxas! Bruder! Então, seguem aqui no Instagram! Seguem ela lá no Instagram, viu? E dão muito like! Porque, gente, é sacanagem! Muito! Aaaaah! Vai! Gente! Toda vez que ela vem aqui na minha casa, eu já sei já! Não vai vir mais! Não vai vir mais! Ah, vou sim! Não vai vir mais! Vou! Vou sim! Gente, eu tô estressada! Estou estressada! Estou muito estressada com ela! Puta que pariu! Meus amores, é isso! Vão lá no meu Instagram! Larissa Sanchez Oficial! Gostaram? Então, escrevam aqui nos comentários! Que tipo de vídeos vocês querem mais! Beleza? Então, beijão pra vocês e até a próxima! Pancada! Fui! E eu vou lá na garagem! Manda beijo pro meu canal! Beijo!